Aqui é combatendo os purgão, como combater os purgão de tomate, aqui é o tomate, como é que está bonito, o purgão coma, mata tudo, se não cuidar, o purgão fica aqui, o purgão fica atrás das folhas, atrás das folhas assim, mas, aí como é que você combate, fica livre dos purgão, dos purgão de tomate, hortaliça, você coloca o vinagre com sabão homo, e mistura bem, claro, tem a quantidade, não é recomendado não, que aqui a solução nossa, a mulher recomendou, eu passava outras coisas, que eu não vou falar agora, se não a pessoa vai fazer, se matar o seu tomate lá, não vai ocupar eu não, 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 aqui ó, Ah, eu não passei nem assim não, nossa, achei que eu estava dando câimbra na minha mão, Tá aqui, Tá aqui, Tá aqui, tem espuma, tá aqui, Vinagre é bom, sabão homo também é bom, Dá dó, dá dó, dá dó, aqui farsa, você vai passar nesse aqui, mãe, que madurou três tomatinhos já, tá ali, Chove chato, Aqui é a horta, aqui é milhares de pés de tomate, aqui é milhares, como combater milhares de pés de tomate, aqui ó, a mulher já passou, demorou dois minutos passar tudo, a noite, Vinagre tá molhadinho, ó, aqui ó, tá molhadinho, ó, Ó, tá molhadinho, Entendeu? De vinagre e sabão em pó, Deve ser bom né, se não for bom vai matar tudo os pés, os pés de coisa, Né? Se, 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 Se não sarar, mata, se não sarar, mata, Ah meu véi, Vambora pra cá, agora já, Agora é meia-noite cara, agora é meia-noite, Cinco minutos vou passar, ah, demorou cinco minutos, tá onde é véi? Aí ó, Vai morder, Iê tem vergonha, Iê tem vergonha, Ah, ah, o zai do canto,